A senhora vai mandar um abraço pra quem? Pro meu querido Ronaldo Barbosa, que é meu querido, meu peito, meu coração, o Arnaldo Barbosa. É fundo, quando eu vou lá, é meio que ser um pai, graças a Deus. Eu não vou matar pra ele de jeito nenhum, não. Não, não é? Não, não é atrado nenhum. Eu, quando eu preciso de alguma coisa, eu vou bater lá. E arruma. Ele me arruma. É o bom, como é? É o Arnaldo, o Arnaldo Barbosa. Sim. Pra mim, é meio que ser um pai. Muito bem, pois é. E ele pode dizer pro Ronaldo, pode mandar roçar esse negócio aqui. Porque se não, a cobra ele pega, afinaria. Aí o negócio não vai trastar. Aí eu vou pra debaixo do chão.